Por falar em aparências, Sr. Goldin, o seu filho, quando esteve aqui com o Chu, manifestou o desejo de conhecer a minha filha. Sim, claro. De fato, eu gostaria muito que ele e sua filha se conhecessem. Eu posso até dizer que tive a veleidade de imaginar que os dois pudessem se conhecer. O senhor não precisa me explicar quais são as suas pretensões, Sr. Goldin. Eu as conheço muito bem. Mas eu quero deixar bem claro que elas continuam as mesmas. A senha minha está demorando. Daqui um pouco o Paideia manda alguém vir atrás da gente. Deixe eles para lá, Adelaide. Quando o Hélio e o Dimas acabarem de conversar, eles voltam. Eu não consigo parar de pensar em você um só minuto. Eu estou ficando louco. Eu não sei o que deu em mim. Eu acho que eu estou irremediavelmente apaixonado por você. Você entende isso? Você está... Está falando de amor? Estou. E não entendendo o porquê desse seu espanto todo. Será que você não se acha capaz de... Despertar esse sentimento num homem? É que... É que você é branco. O amor não tem cor, Adelaide. Não tem cor nem raça. Nesse instante... Eu sou apenas um homem apaixonado por uma mulher. O que foi que aconteceu para você ficar desse jeito? Por acaso eu... Eu disse alguma coisa que não devia? Claro que não. Eu sonhei tanto com esse momento e, no entanto, você parece me evitar. Existem certas coisas a meu respeito que você ainda não sabe. E uma delas me impede que eu sinta por você mais do que um amor fraternal. Você me entende? Você falando desse jeito... Faz eu... Me sentir como se eu... Como se eu estivesse me oferecendo a você. Pelo amor de Deus. Não é isso. Então me explique o que aconteceu, Rafael. Por que você ficou desse jeito quando eu falei do beijo? Eu me sinto como... Um viajante sedento no deserto. Que encontra um oásis. E se debruça na beira da água límpida. E não pode saciar a sua sede. Por que não? Por favor, me explique por que não. Por que essa água límpida é fruto proibido? Proibido por que se nós nos amamos? Nós chegamos até aqui por caminhos diferentes. Eu não sou mais o Rafael. Você não é mais assim, Aníl. Por favor. Entenda isso. Eu tenho que ir. Não, Rafael. Nosso amor tem um preço alto demais. Que nenhum de nós pode pagar. Me perdoe a rosa que eu lhe joguei na outra noite. Foi um ato impensado. Embora sincero. Adeus. Eu não sou mais... Amém.